Muito bem. Bonita, Keitinha. Vem cá. Keitinha, vem. Vem, Keitinha. Vem, meu bebê. Fala assim, hoje a gente vai ensinar como é que tira e como é que coloca a roupinha, principalmente colocar a roupinha dos bichinhos. Por quê? Eu sempre tive muita preocupação com isso, que eu ensinei até para o pessoal aqui em casa. Isso, Keitinha. Deita. Por quê? Porque o bichinho, tem dedão. Os cachorros, os gatos, enfim, principalmente cachorro, tem dedão. E esse dedão, se a gente colocar a roupa de uma maneira errada, a gente pode quebrar esse dedão e o bicho ficar com uma dor, enfim, causar bastante dor no bichinho, esse dedão aqui. Então é muito importante a gente colocar a roupa de uma maneira correta, justamente para ter muito cuidado com esse dedão, além dos outros dedos também, para não agarrar na roupa. E a Faísca quer participar do vídeo, né, Faísca? Então a gente tem a roupa aqui da Keitinha, né, Keitinha? Vamos colocar de novo, porque você adora colocar roupa, né? A Keitinha é uma das minhas bichinhas adotadas. A gente vai falar sobre isso também nos próximos vídeos. Então é muito importante a gente pegar e fazer assim do que querer colocar assim, ó, e aí poder agarrar com mais facilidade em vários dedinhos e tudo mais. Então a gente franze a roupinha assim, ó, e já coloca, vem, Keitinha. Você gosta, né? Vem, e coloca assim, ó. Não briga, ó, sem briga. Não, não bate nela não. Assim, isso, muito bem. E aí, ó, ao invés que muita gente, né, quer botar assim, ó, a pata do cachorro, assim, olha o que ela bebeu. E aí pode, porventura, agarrar aqui nos dedinhos? Não. Eu coloco a minha mão aqui dentro da onde eu vou colocar o bracinho. Ao invés de eu pegar a mão assim, ó, que pode agarrar vários dedinhos? Não, eu dobro aqui, ó, o punho dela, puxo no punho com ele dobrado, ó, e coloco em segurança pra não agarrar nos dedinhos dela. A mesma coisa do outro lado. Eu coloco a minha mão aonde eu vou pegar o bracinho dela. Pera aí, Fafá, viro o punho dela, puxo com o punho dobrado e puxo. Aí depois a gente acerta a roupinha. Isso daí com toda a segurança, pra quê? Pra não agarrar nenhum pelinho, nenhum pedacinho de pano da roupinha nos dedinhos do bichinho e acabar quebrando esse dedinho. E aí o bichinho vai ficar com muita dor, né? Porque só quem já quebrou algum osso do corpo que sabe como é que dói. E não tem como, né, fazer, enfim, uma estrutura muito pequenininha. Normalmente não se faz cirurgia de dedinho nem nada. E aí até o dedinho, né, calcificar sozinho, o bichinho vai ficar com muita dor. Então é melhor a gente sempre se precaver com isso. E falando também que essa questão de colocar roupinha no bicho não pode ser uma questão estética, não deve ser uma questão estética. Deve ser uma questão de bem-estar animal. Ou seja, o que significa isso? Uma questão de bem-estar animal. Por exemplo, hoje, tá um dia frio, a Kate é uma vira-latinha magrela, como uma pincher, por exemplo, que é magrela, não tem muito tecido adiposo, né, pra aquecer muita gordura. Então é bom a gente colocar, porque se a gente tá vendo que o bichinho tá tremendo, tá com friozinho, enfim, o bichinho é mais magrinho e ele gosta, você vê que a Kate, eu chamo ela, ela gosta de colocar roupa. Então a gente coloca pra quê? Pra aquecer. Aquecer principalmente o pulmãozinho do bichinho, né, e ele ficar bem aquecidinho nos dias frios. Então, muito mais do que uma questão estética, uma questão de bem-estar animal. Porque é muito ruim, né, as pessoas que têm o bichinho cheio de pelo, que eu tenho aqui também, bichinho de pelo, todo pelucinho e querer botar uma roupinha por uma questão estética. Não deve, né, porque como os bichos, eu já falei em outros vídeos, são seres sencientes, eles também têm, eles também sentem frio, sentem calor, como nós. Então, se eles têm muito pelo, evite colocar roupinha ou tosa eles bem baixinho, até pela questão da higiene, como eu gosto de fazer. Quem me conhece sabe, né, o meu chitzo, a minha pudo. Eu gosto sempre de levar no pet shop de três em três meses pra tosar todo o pelinho pra eles terem uma higiene e eu poder dar banho em casa e eu poder fazer a higiene deles melhor. Aí sim, se tiver um dia frio, eles tosadinhos, pode colocar roupinha. Mas se tiver com pelo, né, longo, já é uma roupinha natural. Porém, os bichinhos magrinhos assim, ó, vamos colocar roupinha pra aquecer nos dias frios, né, então é uma questão tudo de bem-estar, em detrimento da questão estética. E, lembrando sempre, de virar o punho do bichinho e colocar sua mão aqui dentro pra puxar, porque é muito perigoso agarrar, e acontece, acontece muito, agarrar qualquer dedinho do bichinho na roupa e acabar quebrando e ele sentir dor. Então, tudo que a gente puder evitar é bom, porque os animais, cães e gatos, são como se fossem crianças humanas de três anos de idade. Eles não sabem se cuidar sozinhos. Se a gente quer tê-los, nós temos a responsabilidade de cuidar deles. porque na verdade eles dão muito mais pra gente do que a gente faz pra eles. Essa é a verdade. Ciumenta.